Salve galera, beleza? Como é que vocês estão? Mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar refazendo um vídeo que eu postei em 2020, onde eu ensinei muitas pessoas a como tá rastreando a sua compra na Magazine Luiza. Vou postar agora pra vocês um vídeo atualizado em 2022, tá? Ensinando a como que você faz isso. Muitas pessoas, né, acabam não entendendo basicamente como que funciona, porque diferente de outras lojas, a Magazine Luiza não te libera o código de rastreio, né, cara? Então a pessoa fica sem saber basicamente como que faz pra tá rastreando. Mas eu vou te ensinar aqui agora. Então bora começar o vídeo. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários que eu respondo pra vocês. Então bora lá. Bom, basicamente é o seguinte, tá? Você vai estar vindo aí no seu navegador. Se você o tiver, no caso, utilizando o aplicativo da Magazine Luiza no seu celular, o processo vai ser o mesmo dentro do site, tá bom? Então você vai estar digitando aí Magazine Luiza, vai estar entrando na primeira opção. O primeiro passo pra você fazer é estar logando basicamente, né, aí na sua conta, tá bom? E você vai estar vindo aqui no canto direito superior, em meus pedidos. E depois, obviamente, vai estar aparecendo, né, os pedidos que você tem da compra que você fez aí na loja. Você vai estar clicando aqui, ó, em ver detalhes. Então quando você abrir aqui, vai ter basicamente todas as informações, tá, que você precisa saber sobre a sua entrega. Obviamente que ele vai atualizando, mano, com o tempo, tá? Depende um pouco de como que tá sendo o envio. Mas a cada dia, basicamente, tem uma atualização de como que tá o pedido, beleza? Mas então como você pode ver, o processo, ele é bem simples, é bem fácil. Esse é o método correto pra você estar rastreando a sua compra na Magazine Luiza. Qualquer dúvida que você tiver em relação ao vídeo ou algo que eu não falei aqui e você quer saber. Qualquer dúvida que você tiver, né, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo pra vocês. É nóis, tamo junto e falou. ITEMucto, cara, que eu não sei. E é o método correto pra você estar rastreando a sua compra na alivete. É só isso aí. É gol, certo. É tipo de sí qui está brincando? Me crítica da nãoない couple, certo. É toä, né, lógico da não sei. Obrigado.